Quando eu era rapazote, levei comigo no vosso, uma menina atraguita. Marroei e gostei dela, e lá me atraguei a ela, com o resto da minha vida. Às vezes uma pessoa, a saudade não perdoa, faz bater o coração, mas tenho grande vaidade, em viver a mocidade, dentro do meu coração. Sou companheiro, neste venho casieiro, dedicado companheiro, meu ex-so-mundo. A trilha está a acabar tudo bem. A trilha está a acabar tudo bem. A trilha está a acabar tudo bem. Todos têm a ilha boa, a que chama muito sua, mas eu cá não os invejo. E o meu pai peçou as árvores, que cantam as suas árvores, e ouviu o pai ao pecho. Certa noite de lá, vinha eu a navegar, e de pés juntos para o pão. Eu vi, ou então sonhei, que os braços do grito do rei, estar lá cansado e fora. Sou marinheiro, desde o velho canseiro, derivado companheiro, de quem eu venço do povo. Certa noite de lá, vinha eu a navegar, e foi chegando o pai. O cabelo branqueando, mas o lejo é sempre novo. Amém. Amém.